O que você faria se encontrasse o seu youtuber preferido, e o youtuber que você não gosta muito? Qual reação você teria? Abraça, chuta, beija, ou passa? Diga aí nos comentários as suas escolhas e qual é o seu youtuber preferido. Se você é novo por aqui já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Já deixa o like e vamos pro vídeo. Número 1. O que você faria se encontrasse o Enaldinho? Abraça, beija, chuta, ou passa? Número 2. O que você faria se encontrasse o Tex? Número 3. O que você faria se encontrasse a Luluca? Número 4. O que você faria se encontrasse com a Rafa e o Luiz? Abraça, beija, chuta, ou passa? Abraça, beija, chuta, ou passa? Número 5. O que você faria se encontrasse a Emily Vick? Número 6. O que você faria se encontrasse o Lucas Neto? Número 7. O que você faria se encontrasse a MC Divertida? Abraça, abraça, beija, chuta, ou passa? Número 8. O que você faria se encontrasse o Nathan? Número 9. O que você faria se encontrasse o Geleia? Número 10. O que você faria se encontrasse o Gabriel e a Shirley? Abraça, abraça, beija, chuta, ou passa? Número 11. O que você faria se encontrasse o Leozinho? Número 12. O que você faria se encontrasse o Mr. Beast? Número 13. O que você faria se encontrasse a Valentina Pontes? Abraça, beija, chuta, ou passa? Número 14. O que você faria se encontrasse a Kathleen? Número 15. O que você faria se encontrasse a Virginia? Número 16. O que você faria se encontrasse o Moussa? Abraça, beija, chuta, ou passa? Número 17. O que você faria se encontrasse o Gato Galáctico? Número 17. O que você faria se encontrasse o Gato Galáctico? Número 18. O que você faria se encontrasse a Maria Clara e o JP? Número 19. O que você faria se encontrasse o Robin Hood? Abraça, beija, chuta, ou passa? Número 20. O que você faria se encontrasse o Renato Garcia? O que você faria se encontrasse o Void? Número 22. O que você faria se encontrasse o Robson? Abraça, beija, chuta, ou passa? Abraça, beija, chuta, ou passa? Número 23. O que você faria se encontrasse o Nobru? Número 24. O que você faria se encontrasse a Viih Tube? O que você faria se encontrasse o Rezende? Número 27. O que você faria se encontrasse o Beto Gamer? Número 27. O que você faria se encontrasse a Moulti? Número 28. O que você faria se encontrasse o Felipe Neto? Número 28. O que você faria se encontrasse o Peter? Número 30. Número 28. O que você faria se encontrasse a Belinha? Diga nos comentários quais foram suas escolhas. Se você gostou desse vídeo deixa o like e compartilhe com um amigo. Agora escolha um desses vídeos, tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar em um deles para continuar a diversão.